Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Carlinhos Maia teve aí um assunto aí que está em questão. Bandidos levaram 5 milhões do apartamento de Carlinhos Maia, humorista que está internado se recuperando de uma cirurgia plástica, coisa de famoso, né? Bom, o apartamento de Carlinhos Maia em Maceió, em Alagoas, foi alvo de alguns beliantes aí, né? Segundo o humorista, eles levaram cerca de 5 milhões em joias, relógios e dinheiro em espécie, hein? Além disso, também o cofre desapareceu do local, hein? Na hora, não tinha ninguém no imóvel. Carlinhos está internado ainda se recuperando de uma cirurgia plástica, enquanto o Lucas, o marido, está em viagem pelo México. Na noite, arrombaram a porta do meu apartamento, levaram relógios, inclusive o último que eu acabei de comprar. Além disso, levaram meu cofre com as minhas joias. Falou o Carlinhos no Instagram. Estou mal aqui. Sempre fui ruim de grana, mas nunca precisei pegar nada dos outros e nem invadir a casa de ninguém. Um lugar que eu amo tanto, Maceió, com tanta gente de coração, trabalhador. Pois é, Carlinhos. Mas é o Brasil, é o mundo, né? Onde tem grana, tem gente de olho. Bom, o que você acha? Comenta aí. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem também, gente. Esse canal precisa que você apoie, que você nos dê essa força. Bom, sempre trazendo notícias de famosos, estamos aqui. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.